E como está, Loreta? Olha, você perdeu... Quer um pouquinho mais de vinho, mamãe? Não, não, eu não quero. Dá um copo pra tua irmã. Por que se comeu nesta casa hoje? Você não sabe... Não foi, mamãe? Todo mundo comeu a peça. Mas tava uma maravilha, hein? Um pouquinho de vinho, hein? Oh, Guido, mas é muito. Isso vai me subir na cabeça? Mas que subir? Vinho não faz mal pra ninguém. Será? Olha, depois não dá dor de cabeça. Já, mas pera, não bebe ainda. Espera um pouco. Sabe o que eu vou fazer? Eu e o Guido vamos lá na cozinha cortar um pedacinho de queijo pra acompanhar, hein? Vem, querido, vem. Oh, mas desde quando é que eu preciso de dois pra cortar um pedacinho de queijo agora, Loreta? Belo, você tem que me ajudar a escolher o queijo. Viene, vai, vem. Ah, vamos, viene, vai. Ajuda aqui, vai. O que é? Espera. Mas, guarda. O que foi, é? Pega esse queijo. Desde quando você precisou de mim pra cortar um pedacinho de queijo? Desde quando? Mas você é duro de entender as coisas também, hein? Você é bem duro de entender. Será que você não percebeu? Eu queria que a mama Vitória ficasse sozinha com a Gemma. Por quê? Porque a mama me pediu. Mas pediu como? Mas eu não escutei nada. Que hora que ela pediu? Ué, quando você tava servindo o vinho pra Gemma, a mama Vitória olhou pra mim e eu entendi logo que ela queria que eu tirasse você de lá. Quer dizer que agora vocês duas estão se entendendo sem falar uma palavra, é? É. Mas tô bem arrumado, eu é? Com duas mulheres desse jeito, é? Mas vamos com este queijo, Loreta. É, piano, já vai. Então foi por isso mesmo que ela não veio, Dibina? É, mama. O Júlio chegou justamente quando nós íamos saindo. Coitado, ele chegou preocupado porque a mãe dele havia sumido e... E ela foi ajudar o noivo a procurar a mãe. É, menos male. Se ela está se entendendo com o noivo, menos male, não? É, mama, é... Eu tenho medo que não seja tão fácil assim. Por quê? O quê que há? Diga tudo, filha. Bem, é que a Bruna... Oh, mama, eu não queria, eu não queria, mama. Ela está se entusiasmando pelo Ciro. Chegou a me dizer que quer se casar com ele, mama. Não, não, não pode. O Ciro não é marido pra ela. E adianta dizer isso pra ela? Não adianta de nada, de nada, mama. Ela foi lá na casa do Ciro. Viu como ele vive mal, misturado lá com a família do Sorão. Pois bem, voltou dizendo que vai se casar com ele. Mas não é isso que importa, filha. Não é porque o Ciro é pobre. Pobre também o Júlio é. O problema é outro. Mama, nós não sabemos nada a respeito do Ciro. Mas isso também não tem importância, filha. Duas pessoas se casam pra viver uma vida inteira juntos, não? Pra criar uma família. Se a Bruna casar com o Ciro, eles não vão viver muito tempo juntos. Eu sou capaz até de apostar que com o gênio forte dele, a personalidade forte dela, que eles não vão viver juntos nem o tempo suficiente pra ver nascer o primo ou filho. Ela precisa de um homem mais tranquilo. Um homem como o Júlio? É claro, como o Júlio, que é noivo dela. É que vai ser o bom marido pra ela. Mas não pensarem que é o desgosto do Ciro, mas não. Não é isso. Em muita ocasião, ele mostrou que é uma pessoa... correta. Um homem honesto, trabalhador. Mas, Mama, a senhora mandou ele pra fora das cantinas? Eu me pergunto até agora se não foi um erro de mina. Ah, meu Dio. Estava tudo tão certinho. A Bruna que ia casar com o Júlio. Então, eu pensei... Eu pensei, filha, eu pensei que o Ciro podia dar um bom marido. Mas, pra nossa Luísa... E tudo podia continuar assim. Dando certo, tudo certinho até o fim. Manó, aqueles dois com o gênio forte deles tinham que mudar a ordem das coisas. Então, a senhora também já tinha percebido... Ah, Mama... Da Luísa. Desde o começo, filha. Desde o começo eu percebi que a Luísa gosta do Ciro. Tchau. 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 Tchau.